Nossa bandeira é verde e a memória nos traz Matas e plantas agrestes, mangueiras e erangés Nossa esmeralda é grande, ela reside na cruz Sul, leste, oeste e norte podem confiar em Jesus Nossa bandeira é celeste, lembra o mar e a azul A brisa pode ser quente, o vento frio é do sul Passou na estrada cidade, o povo lá do sertão Gente sofrida em Cristo, alívio encontrarão Nossa bandeira é branca e a nossa boca nos traz Grito de misericórdia a todos que não têm paz Negros e brancos morlados podem curar tudo mal Se em Cristo forem lavadas, a conta a vida é do mal Nossa bandeira é amarela, lembra o ouro mental Guardamos em nosso peito, sincero amor sem igual Pelo pra seu Padre amada, oramos com emoção O rei eterno dirige os homens desta nação Amém 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 Amém